Isso? Come, pode comer. Ah, você vai comer a doce. Eu quero a doce, não. Espera, não. E eu ainda vou dobrar assim, que fica mais gostoso. Pizza, quando você come dobradinha, é mais gostoso. Confere, Thay. Pizza dobrada fica mais gostosa. Eu não sei. É. Não, eu não posso comer. Ela tá aí errada. Eu não posso comer, Thay. Eu não posso comer. Amiga, eu não posso comer. Thay, olha o molhinho do Herbert. Você tá errada. Olha o molhinho do Herbert. Pizza mais gostoso? Olha como é que é a pizza bem gostosa. Que isso? Que isso? Depois de beber mijo ao vivo, ele ainda passou o que na pizza, gente? Não, ele é muito louco. É de pintar o cabelo. Ele é muito louco, ele tá bem. É de pintar o cabelo. Na pizza, isso dá câncer doido. Dá uma doença. Ele tá chorando. Ele já tá morrendo. Ele já tá morrendo. Gente, ninguém me avisou que era assim. É sério? Chegou o seu drink aí, ó. Parece mentira. Olha o seu drink. Obrigada, meu amor. Ninguém me avisou que era assim, é foda. Nossa, eu tô jogada. Eu cheguei aqui, era desse jeito. Deixa eu arrumar seu microfone aqui. Aí, ó. Obrigada. Pode já, pode já. Pode dar vontade. Come aí, meu. Vai comer, deixa ele arrumar. Eu vou arrumar aqui, ó. Tranquilo. Come, menino. Óbvio. Para de frescura. É, come. Você dobrou a pizza, hein. Senão a gente... Mostra o dragão que você é. Não. Ótai, então. E você postava o que nesse canal do YouTube? Chegou a postar alguma coisa ou só divulgou? Não, eu postava. Tem vídeos. Inclusive, tem bastante dinheiro nele. É mesmo? Sério, muito triste. Eu desanimei por causa disso. Fiquei revoltada. Você postava o quê? Tudo. Meu dia a dia. É o que eu falei. Meu público era muito forte. Eu tenho até tatuado aqui amor próprio, porque eu comecei na internet falando sobre isso. Caralho. Quando eu venci a depressão, eu falei muito sobre isso, de a gente se amar e tudo mais. E aí depois eu fui pro autoconhecimento. Então eu tenho muita coisa pra postar no YouTube, só que eu tô desanimada. É um vulcão. É um vulcãozinho. Rapaz, você não... Quebra aí. Mano, você tem problema. Gostou do cabelo do Herbert? Gostaram? Não, eu tô chocada. Põe no da Motu aí, Fifi, pra eu dar uma moral pros caras. Motu! É isso? Cadê quem vai ficar nas câmeras aí? Ah, 900, é o brabo. Rapaziada, queria agradecer a rapaziada da Motu. Eu desço já. Mano, pra quem não acompanha a Motu, pra quem não sabe o que é Motu, não é os olhos, é a rapaziada que faz a locação de moto. Pra você aí, por exemplo, às vezes eu tenho uma moto grande e sei lá, foi de um emprego e vou trabalhar na rua. Ou, ah, eu tenho uma XRE, tenho uma 160, vou comprar uma XRE e não queria trabalhar na rua com a XRE. Tem a Motu, eles fazem a locação de moto, tá ligado? Então você aluga a sua moto, você não vai ter esse custo, tipo, de manutenção, de seguro, de tudo, tá ligado? A Motu, ela faz toda a cobertura, toda a cobertura de manutenção. Mentira que a gente tá aqui no barulho. Eles tão brigando. Continua, continua, tá gostoso. Enquanto eu vou falando da Motu. Lembrando, todo seguidor nosso que for fechar com a Motu, usa o nosso código, vai ter a segunda semana de desconto, a segunda semana grátis. Eu não faço isso. É só usar o código 118878, o código 118878, é o código de desconto, né, pra você ter a segunda semana de graça. Então, acompanha aí a Motu. Eu rio de tudo. Quem que é falsa? Acompanha aí. Então você abre o olho com a amiga dela. Você nem conhece a gente, não sabe a nossa história. Eu acho que eu conheço, menina. Você não quer, tio? As mulheres falam, ô, nós é cui calça. Porque o homem fala, nossa, o cara é cui calça. Vocês falam o que quando vocês é muito chegada? Não é cui cueca. É cui cueca, cara. Não, não. Mulher fala cui calça. Homem fala cui calça, não fala? Mulher fala calcinha absorvente. Eu não falo, a gente não fala nada, a gente fala que é amiga. Só fala que é amiga. Qual que é? Fala uma gíria das mulheres aí, vai, que os homens não entendem. Às vezes vocês falam, tipo, alguma coisa, vai. Nossa, não sei, mas a gente fala muita coisa. Não, fala, vocês vêm de uma família humilde, já vêm de uma família classe média, como é que é a história de vocês? Hum, adorei. Nossa, aulas, papai, aulas. Tá vendo como que ele não é louco? É. Quem é louco? Amiga, ele paga de louco pra sobreviver. Ele é um louco consciente. Ele paga de louco pra sobreviver. Nossa, não é história. Você não sabe nada do que eu passei. Então, eu vim de uma família humilde, sim. Na verdade, toda a minha infância, a minha adolescência, a gente, eu nunca vivi, nunca faltou nada em casa, sabe? Mas tinham coisas que não eram, não faziam parte da minha realidade, né? Na verdade, assim, tudo que eu sempre tive pra mim era o suficiente, porque eu cresci pensando que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem, mas eu sempre tive vários sonhos. E que pra mim, naquela realidade, dentro daquela realidade, eu não podia fazer. Então, assim, minha vida mudou bastante depois da oportunidade de trabalhar com a internet e tudo mais. Pra mim, tipo, mudou tudo. Porque várias coisas que eu não tinha condições de fazer, que a minha família não podia fazer, foi uma oportunidade pra mim. Você é de Pirituba, né? Aham. Pirituba não é bairro rico, né? Não. É tipo assim, não que faltasse nada em casa, sabe? Mas, mano, várias coisas. Tipo, várias coisas que as outras pessoas tinham, às vezes que era da moda, que eu queria ter. Tem coisa que não dava. E depois que eu tive essa consciência com o dinheiro, que eu comecei a fazer o meu dinheiro, as primeiras coisas que eu comecei a fazer foi justamente as coisas que, quando eu tinha outra condição, eu não podia fazer, né? Acho que todo mundo, quando começa a ganhar dinheiro, quer fazer o que não podia. A gente quer fazer tudo. O tempo é curto. Tem o que não tinha. Tem o que não tinha. Comeu o que não comeu. Eu sou muito assim. Até hoje, eu sou assim. Acho que todo mundo leva isso, né? Eu quero. Eu não sei quem não se emociona, sabe? Quem vivia outra realidade e aí fala assim, ah, eu não me emocionei em nada. Porra, eu me emocionei muito. É isso mesmo. Eu gastei muito à toa com várias coisas, sonhos de criança, coisa besta. Sim. Mas que eram coisas minhas. Eu me emocionei. Mas essa vida não leva a nada, né? É. Não, mas tem que viver o hoje. Tem que viver o hoje. E você, Thais? Como é que foi sua infância, mano? Eu sou de Itaquera. 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 Cresci, nasci criada lá. Fui criada pela minha avó. Quem é criada por vó é mimado, né? Criada por vó. Eu e meus irmãos somos criados com a minha avó. Minha avó faleceu de câncer. E aí eu fui morar com a minha mãe só depois. E a minha mãe não tinha... Com quantos anos você foi morar com a sua mãe? Com 11 pra 12. Nossa, então sua avó te criou pra caralho. Muito. Muito. Quanto você tem hoje? Hoje eu tenho 27. Um terço? Um terço? É mais que um terço da sua vida? Mais que um terço. A avó te criou. Me criou e aí a gente foi morar com a minha mãe. Minha mãe nunca tinha cuidado de nenhum dos filhos. Não tinha experiência. Eu tomei as rédeas e virei tipo a mãe dos meus irmãos. Eu fui cuidar deles. E a gente nunca teve dinheiro assim, não. Tipo, pra falar que não tinha nada, minha avó tinha uma casa que minha mãe vendeu. Minha mãe, ela sempre se deslumbrou muito com homem assim, sabe? Ela vai me matar se ela assistir isso. Ela é narcisista, já ouviu falar? Não. Vocês não sabem o que é... A minha mãe é uma mãe narcisista. É onde ela... O que é narcisista pra você, Herbert? Vamos lá, vamos lá. O que é narcisista pro Herbert? Não é o pessoal lá do Hitler lá? Eu também acho que é o pessoal do Hitler. Ela é do Hitler? Não. A mãe... Isso é muito sério porque muita gente não sabe... Pra mim é isso. Então eu vou te explicar. Aulas, assista. Aulas, porque isso é uma característica... Que tem que saber. Que tem que saber. Muita gente tem pais narcisistas e não sabem. O que acontece? A minha mãe tinha uma projeção em mim de que eu tinha que fazer o que ela quer porque ela queria que eu fizesse tudo aquilo que ela não fez. Ou seja, ela não viveu a vida dela. E ela projeta essa responsabilidade em cima de você. Então são mães que competem com os filhos. São mães que diminuem, querem te colocar pra baixo. Que é colocar o filho pra viver o sonho que talvez ela mesma não viveu. É o sonho dela que ela não viveu. O sonho dela. Eu projeto na Tayane aquilo que eu queria muito pra mim e eu não conseguia alcançar. Que é a minha filha. E aí, esses pais narcisistas, geralmente eles têm sempre mais filhos. Mas eles têm essa reprodução com um deles. Então, tem o preferido e tem aquela que... Ó, pra você ter um exemplo de... Eu tive depressão durante a minha gestação. Eu engravidei dez meses depois que eu tinha colocado silicone. Que eu saí de um relacionamento onde acabou com a minha vida. É... Primeiro processo. É assim mesmo. É amiga. É assim mesmo. Não tem problema. E aí, eu tinha acabado de colocar silicone e eu engravidei depois de dez meses. Aí, minha mãe falava assim... Primeiro que ela me expulsou de casa. Uma assim, eu não tinha onde morar grávida. Então, eu já tava em depressão. Fiquei um tempo em casa de amiga e tudo mais. Nossa, aí é ruim, mano. Não, mas foi bom. Se ela não tivesse feito isso, eu não seria um terço da mulher que eu sou hoje. Obrigada, mãe. É, mas é ruim. De nenhum jeito, né? Não, é ruim. Foi ruim enquanto... E eu falava sobre isso no Snap. Tudo isso eu falei no Snap. Tá sendo bom, mas é ruim, né? Passando durante o momento. Hoje eu falo assim porque eu já ressignifiquei muita coisa na minha vida. Mas na época eu chorava muito. E eu falava... Expunha mesmo. E aí, a minha mãe me expulsou de casa. E aí, foi assim. Hoje eu tenho uma... Mas a mãe narcisista é muito ruim. Muitas meninas têm isso. Não sabem porque que passam poucas e boas com as mães. Mas a minha mãe é uma mãe narcisista. Hoje, até hoje, assim, eu tenho uma responsabilidade com a casa da minha mãe. Depois que a gente começa a ganhar mais dinheiro assim. Tipo, todo problema que acontece é na Tayane. Vai na Tayane que ela sabe. Vai na Tayane que ela resolve. Pede pra Tayane que ela dá dinheiro. É assim, mas... O que não...